Vem! Vem! Chegue! Vem! E pra mim não mudou muita coisa ainda não. Ainda moro no mesmo bairro que eu morava. Muda que as pessoas me conhecem, oportunidades, alguns contatos com algumas pessoas também. E aí mudou mais isso mesmo, de ser reconhecida na rua, de ter uma oportunidade de receber um dinheiro melhor realmente, dar algumas coisas pros meus pais, de sair, poder patrocinar alguma coisa pra eles, mas não mudou ainda a minha vida não. Tô nesse estágio ali de vai crescendo devagar pra não ficar maluca da cabeça. Bom, mas Jade já usou a palavra certa. Ela já está patrocinando. Ela usou a palavra, tá? Joguei aí. É, a gente dá uma... O meu pai, eu lembro que quando eu comecei a gravar, eu gravava sem ser vídeo de react, né? Eu gravava vídeo de maquiagem. E aí eu gravava no quarto dos meus pais, e era um quarto muito quente, o ar-condicionado era velho, o ventilador ficava fazendo barulho. E aí eu tinha que desligar na hora que eu ia fazer alguma coisa pra não aparecer. Eu começava a suar. Aí meu pai batia na porta do meu quarto, ele entrava assim, ele olhava pra mim e falava, tadinha da minha filha, ela tá maluca. Eu falava, pai, um dia eu vou ter dinheiro, eu vou ficar famosa e eu não vou te dar. E hoje as pessoas me chamam pra ir no restaurante de graça, pra fazer não sei o quê, e aí eu levo ele, e aí ele fala, ainda bem que você gravou. É, né, deu certo, né? Não, mas acho que todo mundo passou por isso. O Diego, por exemplo, tipo assim, eu quando eu comecei com blog ainda, o meu ex-marido nunca apoiou, né? E também não existia blog, ninguém famoso com blog naquela época. Ah, já até existia, mas eu não fiz blog por isso. Eu fiz por conta de... porque eu sempre gostei de programação e tal. Mas quando eu comecei a namorar o Diego, o Diego, ele super me apoiou, apesar de que ele morria de vergonha. Então, tipo assim, às vezes ia alguém lá em casa, aí eu falava, cara, você já viu meu vídeo? Soltei um vídeo, aí já tava na época do YouTube, né? Eu fiz um vídeo, aí ele, Eveline, tu não tem vergonha? O povo na sala vendo meu vídeo, e eu lá, e tu gostou da outra maneira, né? E tipo, eu nunca tive vergonha. E eu acho que sempre, até hoje, o pessoal pode falar assim, a Eveline não faz mais isso hoje, porque hoje ela tem 7 milhões de seguidores. Até hoje, eu tô num lugar, tipo assim, alguém pergunta, alguma coisa que você faz? Eu faço uma blogueira, nota aí, me segue logo. Já faço o Jabá, porque eu acho que é isso, né? O Jabá, a propaganda é a mão do negócio. Exatamente. Não é isso? Acho que é isso. Eu também sou assim. Qualquer lugar que eu chego, eu tenho Instagram, eu faço vídeo. E compartilha pra gente, se a gente não divulga, não é quem vai divulgar a gente. Gente, eu amo isso. Com a minha mãe. Minha mãe vai. Minha mãe também. Minha mãe, meu pai, nossa, eu passo vergonha com eles direto, porque a gente vai no mercado, aí a pessoa fica olhando, tipo assim, confirmar, né? Se sou eu. E aí meu pai, se ele tiver ele, ou meu esposo, eles ficam assim, é ela mesmo, gente. Eu quero me matar. Quem faz isso, Ana? Dona Sônia. É ela mesmo. A dona Sônia fez pioca. A menina falando de mim, aí ela, tira uma foto com ela. E eu assim, cara, pra que isso? Aí eu fui na escola do meu irmão, do meio, esses dias, cheia de adolescente. Eu falei, que Deus me ajude, mas eu tinha prometido que eu ia lá ver a apresentação dele. E aí quando cheguei, veio um grupo de adolescente falar comigo e tinha uma que não conhecia. Aí a menina cheia de vergonha, você não conhece? Eu falei, então começa a conhecer, vai lá e me segue já, de comeria, no Instagram, TikTok. E a gente vai fazer a nossa propaganda. E vem cá, hoje vocês conseguem viver só de internet? Já? Eu já vivo só da internet. Eu tô gravando, trabalhando com publicidade já tem uns três anos, acho. Vai fazer três anos esse ano. Então hoje eu vivo exclusivamente da internet. Eu ainda não. Eu tenho as públicas que eu faço sim, mas ainda não vivo não. Daqui a pouco já. Daqui a pouco, não me desoltei. Eu ajudo ali minha mãe. Meu pai faz muita comida, inclusive eu faço cozinhando com meu pai. Aí eu ajudo ele vendendo salgado, vendendo bolo de pote. Eu ajudo minha mãe nas faxinas do dia a dia. Hoje você trabalha com isso também? É, eu ajudo eles, entendeu? Mas eu foco mais na internet. Sim, mas você tem outro trabalho fora ou não? Não, não. Ah, então você tá... Mas consegue se dedicar. Eu consigo isso. Então, porque eu, tipo, eu trabalhava fora. Sabe quantas horas eu dormia por dia? Duas horas? Nossa. Porque eu tinha que, por exemplo, eu tinha que trabalhar fora, eu queria me formar na faculdade, então eu me formei na faculdade, eu tinha que fazer faculdade. Então eu chegava em casa, a faculdade última aula acabava às onze e meia, sei lá, onze horas. Aí eu cheguei... Não, onze horas. Aí eu acabava, chegava em casa, tipo, onze e meia, meia-noite, quando eu dormia no dia. Porque se eu fosse pra Pavuna, eu chegava meia-noite, meia-meia, uma hora. Aí eu fazia uns frilas, uns vídeos, pode ver que meus vídeos antigamente é muito escuro, sempre à noite. Muito escuro, fazia de madrugada e aí dormia pra pegar o frescão de quatro e vinte, tá? Começava no dia seguinte tudo e de novo. É, pelo menos você consegue, tipo, se dedicar, né? Consigo, eu me dedico na internet. Eu ajudo mais meu pai e minha mãe, só que eu em si dedico na internet mesmo. E qual é o processo de criação de vocês, assim? Tem algum processo? O meu, eu penso, aí anoto. Ele tava lhe falando que ele grava tudo. Eu cheguei, ele virou o celular. Eu gravo tudo. Pra stories, eu gravo tudo. Tudo, tudo, tudo. Sério? Tipo, o meu dia todo, todinho, se eu deixar. Agora, pra feed, eu penso, aí anoto, deixo anotado, quando eu tenho oportunidade, eu gravo pra Reels. Mas eu tenho uma pasta já com trinta Reels prontos pra soltar. Que isso? Eu vou atualizando. Porque, tipo assim, eu não sei como vai ser amanhã ou depois. Então, eu prefiro já deixar pronto. Se acontecer alguma coisa, já tem um lá pra me postar. Eu sou assim. Hoje eu faço isso porque eu posto três vídeos por dia, né? Dei a louca, ouvi os seguidores, não sei pra quê. Porque se deixar, eles querem cinco, seis, e assim vai indo. E aí, eu postava só um. E aí, eles ficavam, ai, posta mais vídeo, posta mais vídeo. Eu falei, tá, vou fazer essa experiência aí. Vou postar três vídeos por dia. E aí, quando eu postei, deu certo. Eu falei, cara, então vou investir nisso. E aí, eu fiquei numa corrida, entrei na corrida do milhão, começou a crescer muito rápido. E agora, eu tô postando três vídeos por dia. E aí, eu tiro um dia da semana pra selecionar os vídeos, o outro pra reagir. E aí, eu gravo em média 21 a 23 vídeos por dia e deixo salvo também pra soltar. Meu Deus! Você grava 23 vídeos num dia já? Tô chocada. Num dia. Geralmente é à noite, né? Porque onde eu moro tem muito barulho. Tem criança perto. Então, eu espero ficar tarde que já dormiu todo mundo. E aí, eu começo mais 11 horas. Vou até uma hora, duas horas da manhã. Gravo os vídeos. Mas aí, eu consigo ter um pouco de paz e viver, fazer outras coisas, porque eu já tenho... Adiampado. E se eu for viajar, eu gravo a mais. E aí, a gente vai. Já tô ali no embalo, o sangue fica quente. Aí, depois, eu fico rouca, cansadinha. Gente, ela é a alegria daquela menina do Meta. Rafaela. Não, Rafa, bicho. Não, mas a Rafa, ela já falou pra mim assim, ó, não pira, tá? Se você não conseguir postar três vídeos, posta só um, ela, a gente na nossa reunião, ela falou, um vídeo também é bom, tá? Um vídeo também tá ok, senão daqui a pouco você dá burnout aí e fica louca, não vai querer gravar mais nada, vou ficar indo atrás de você pra trabalhar. Mas já teve esse momento? De você ficar... Surtou pouco, às vezes falou, hoje eu não vou gravar nada. Eu não tô feliz, ninguém vai rir também. Eu falo isso lá em casa brincando, mas é verdade, eu tenho fundo de verdade. Ai, hoje eu não tô afim, não vou fazer ninguém rir porque eu também não tô rindo. E aí, eu não gravo, mas aí no outro dia já dá aquele ânimo, porque acho que vai disso, né? Tem um dia que você não tá afim. Já pensei em falar, ai, cara, eu não vou gravar mais nada. Mas aí no outro dia... Três vídeos por dia, tu solta quanto? Muita coisa. Eu soltava a segunda, todos os dias da semana. Final de semana eu postava foto. Agora eu só posto segunda, quarta e sexta. Mas stories... Então, o cansaço meu é dos stories. Porque, tipo assim, tem dia que eu acordo e eu fico assim, não queria aparecer, mas aí eu apareço. Aí é bom que eu tenho um pai e uma mãe que são incríveis, e eles... Não, vamos fazer um motivacional. Vamos fazer uma batalha de rima. Aí a gente embarca e vai, entendeu? Mas nos stories todo dia também é... Então, cada um tem um foco, né? Obviamente. Eu era a louca dos stories também, né, Renato? A Rafaela fala que ela produzia um longa-metragem por dia. A Rafaela falou assim, você pode dar uma diminuída dos stories. Aí eu falei, sério? Ela me gongou. Aí eu falei, tá bom, então vou diminuir. Aí eu acho... Agora eu diminui bem. Tipo assim, diminui bem porque... Eu acho que hoje em dia também mudou muito o Instagram também. Se você faz muito, ele não entrega tanto. Não entrega tanto, né. E aí, mesmo assim, você sai porque você gosta. Eu gosto muito dos stories porque eu acho muito assim, vida real. Tipo assim, tá mostrando ali o que tá acontecendo. Ainda mais quando eu tô na casa da minha irmã com a minha sobrinha. O pessoal pede. E o pessoal que me segue pede muito. Por exemplo, tem vezes que dá 10 horas da manhã e eu não postei nada ainda. Já tá no meu direct. Cadê o bom dia? Cadê você aparecendo? Cadê? Cadê seu pai? Sua mãe na cozinha? Eles querem saber. Aí eu aproveito esse hype, né, que eles gostam e posto. Eu gosto das stories. E já pensou em fazer isso pro YouTube? Aí eu já... Mas eu acho que o YouTube tem muito esse negócio de editar bem. Não sou tão bom assim, editor. O Whindersson tá aí pra provar que não tem nada de edição nenhuma. Exatamente, é. Ele falava pra mim que ele editava naquele... Qual o nome daquele editor do Windows, gente? O que vem de graça? Movie Maker. Movie Maker. Movie Maker. Movie Maker era o editor. Uma pessoa que consegue editar qualquer coisa no Movie Maker merece sucesso, realmente. Cara, você pode ver as imagens que ele botava não tinha... Não era nem PNG. Era quadrada as imagens que ele botava pá! Flat, assim, ó. E, pô, 30 milhões. Eu acho que o vídeo do YouTube tá mudando. Quando eu comecei a estourar eu fui apagando meus vídeos do YouTube porque fiquei com tanta vergonha que eu achava tão horrível. O meu tá tudo lá. Falei, nossa, não vai postar isso, não. Meu Deus, eu adoro a sua raiz. Nossa, não. Uns eu deixei, mas eu acho que tava tipo, muita vergonha. E eu não sou vergonha, não tem vergonha, mas eu falei, nossa, que tá demais. Olha aqui, por exemplo, eu já falo super... Porque eu sou assim na vida, mas o vídeo, eu fui assim, então, não sei o quê. Aí tu vai ver meu vídeo primeiro, um dia desse uma menina fez... Foi até a Natália Beauty. Fez um vídeo, ah, se ela tivesse desistido no início. Ah, eu queria que isso. Aí tem eu lá, então, gente, é o meu recebido, que mentira, que eu nem tinha comprado, eu tinha comprado aqui, eu nem recebi nada, ninguém me mandava nada naquela época. E aí, tipo assim, eu deixo lá, porque eu acho que é a história, pra ver como a gente muda. Mas é real, né? Imagina se nessa época você visse o vídeo e falasse, nossa, que horrível, vou apagar, não vou fazer mais nada. Não, deixa lá. Não, não, eu achava assim o máximo. Tem os meus vídeos, assim que eu comecei a gravar react, os meus vídeos estão lá. Desde o primeiro, eu assisto e falo, meu Deus, mas fica lá, mas do YouTube, me deu uma loucura, eu falei, não, cara, isso aqui não vou tirar isso aqui. Eu não tive que apagar. Eu já tive canal no YouTube em 2015, só que eu postava vídeo me inspirando em Kéfera. Aí eu fiz um vídeo que eu fazia o desafio do Flappy Bunch e tacava um ovo na minha cabeça. Aí é sem noção total, né? Eu também apaguei, tirei. Ai, gente, não. Vocês tinham que ter deixado lá. Não, só esses, mas o restante tá lá. Meu Instagram se for até lá embaixo, tá lá. O de quando eu nem gravava vídeo, tá lá. E eu gravava muito pro Instagram quando eu não tinha seguidor. Quando eu comecei a ganhar muito seguidor e entrava muita gente famosa, eu comecei a ficar meio retraída. Eu falava, ai, não vou postar isso não que os outros vão ver. E aí a Rafaela mesmo falou assim, você tem que postar. E aí ela fez o contrário comigo. Posta mais no Instagram, as pessoas querem saber da tua vida, elas só te veem no feed. E aí eu posto e eles ficam... É, porque eu acho que ela... A Rafa tá ali pra achar o equilíbrio de cada um. O meu era demais. Eu fazia a caixa de perguntas e eu respondia quase todo mundo. Nossa! Eu respondia, eu fazia, tipo, às vezes apagava. Eu dava 100 e ele começava a apagar os primeiros. Aí eu tinha que dar um tempo. Falei, gente, acho que eu fiz demais hoje. É porque hoje em dia, eu acho que quando você posta um número muito grande, o próprio Instagram começa a notificar. Ele não estreia. Não, eu não sei se ele notifica, mas ele não entrega. Quando o meu sobrinho nasceu, eu postei tanto, tanto, tanto que chegou uma notificação do próprio Instagram. É... Se coloca. Se coloca. Se coloca. Porque, juro, eu tava puxando tudo. O meu sobrinho piscava e o orquista já tava piscando. Abria a boca e o gente já tava abrindo a boca. Tava assim, nessa energia. Aí tem uma hora que o Instagram falou assim, querido, como tá esperando um pouquinho? Aí foi. Mas o próprio Instagram notificou. Chegue! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo